Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E hoje pela manhã a polícia apresentou mais um estelionatário aqui na capital. O suspeito usava a loja de veículos dele na Praça 14, zona centro-sul, como fachada para enganar os clientes. Na delegacia estava todo o material apreendido pela polícia. Documentos de veículos, notebooks, celulares, chaves e até um simulacro que o suspeito usava para intimidar as vítimas. O Willard Souza foi preso ontem. Ele se aproveitava de pessoas que o procuravam para vender os próprios carros. Então ele deixava, a vítima deixava o carro lá, ele procurava uma pessoa para vender e repassava esse carro para a pessoa. Dado um tempo a vítima ia procurar na loja onde estava o carro dela, não encontrava o carro. Ele alegava que o carro estava com a pessoa, que estava utilizando o veículo para ver se gostava do veículo e comprava. E ganhava tempo com isso. Os policiais encontraram na casa dele um contrato firmado entre o estelionatário e o dono do carro. Nele é possível ver o preço de quanto o veículo seria vendido. Tem inclusive o valor do serviço pela venda, mil reais. No documento consta também o nome da concessionária. Quando o carro era vendido para terceiros, na maioria das vezes, um novo proprietário nem levava o documento original. Em muitos casos, o Willard não transferia o veículo no departamento de trânsito. Ele fazia e celebrava o contrato de gaveta com as partes, de modo que o documento continuava com o nome do proprietário antigo e ele passava esse veículo para um terceiro. Isso facilitava a negociação. Até agora, a polícia sabe que o suspeito enganou pelo menos 20 pessoas. Mas o delegado Rodrigo de Sá, titulado 1º Distrito Integrado de Polícia, acredita que ele tenha feito mais vítimas. Por isso, o Willard será ouvido até a próxima quinta-feira e só depois será levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O acusado era investigado desde setembro do ano passado. Ele vai ser indiciado por estelionato e apropriação em débita. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos. A média do amazonense é de 71 por causa do sedentarismo. Mas há como envelhecer de forma saudável. Veja na reportagem. Musculação, esporte e dança. Essas são algumas das principais atividades que os idosos hoje praticam. Alegria com as colegas, companheirismo aqui com elas, felicidade. Seu Evandro tem 76 anos e participa do projeto de Geronto Voleibol desde 2009. E olha, ele já garantiu muitas medalhas. É, não ficar no sedentarismo, melhorar a qualidade de vida, né? É, você sabe que a atividade física, ela traz vários benefícios pra pessoa. Como se tiver alguma doença, é, vai melhorar aquele, a doença, né? Como amenizar e a pessoa vai se sentir melhor. O esporte é adaptado para idosos e estimula a vida saudável deles. E o projeto atua nessa parte pra trazê-los de volta pra sociedade, pra eles se sentirem úteis. E aqui eles participam de jogos, de olimpíadas, tem várias medalhas. Então é muito importante pra terceira idade o nosso esporte aqui, o Geronto Voleibol. A segunda-feira de Ciências Gerontológicas foi na UFAM e falou sobre envelhecimento humano. É preciso de força, de resistência, de flexibilidade, é preciso caminhar, mas tem por trás um aparelho circulatório, respiratório, ósseo, que tá funcionando. Segundo informações do IBGE, o Amazonas abriga 6,5% das pessoas acima de 60 anos de idade. E por aqui o condicionamento físico e a energia são peças fundamentais para a saúde. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, mas é possível sim conseguir ir além dessa idade, deixando o sedentarismo e mantendo a qualidade de vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.